Então, pra tirar o para-choque do 208, 2008, é o mesmo processo, tá? Tá vendo? Esse aqui é um 2008, né? Mas ele já tá tirado aqui. O ideal, o que é pra vocês fazerem? É tirar o para-barro, soltar o para-barro. Aqui nós tiramos só um pedaço dele, né? Soltar o para-barro pra ficar mais fácil pra você tirar esse parafuso aqui, ó. Que tem que ficar lá dentro, lá. O parafuso 10, você solta ele, certo? Tirou o parafuso, aí você tem que fazer isso aqui pra tirar o para-choque. Porque muita gente estraga o para-choque, né? Acha que é de encaixe, não é. É de encaixe, mas não que nem todo carro. Então, aí o que você vai fazer? Tirar o parafuso lá dentro, da lateral. Aqui, ó. Tem esse guia aqui, ó. Aqui dentro aqui. O que você vai fazer? Puxar ele pra baixo, ó. Aqui, ó. Ó o movimento. Puxar ele pra baixo, aí o para-choque fica livre. Entendeu? E, pra prender, é a mesma coisa. Põe o para-choque aqui no lugar ali. Encaixa o guia, né? Que ele tem o encaixe certinho aqui. E força ele pra cima. Ó, tá vendo ali como que ele libera? Encaixou ele pra cima, aí o para-choque tá preso. Tá bom? É isso aí. Coisa fácil. Tá bom? Obrigado.